O carro aqui é nada de boa, eu que estou indo bem de boa com ele, para justamente entender a temperatura da água está trabalhando em 90 graus, 92, mais ou menos isso, não se viu disso. Tem um calor que vem aqui da ilha do Scar, que sobe aqui, tem um condicionado que incomoda pra caramba, até uma coisa que eu estava pensando assim, talvez no projeto desse carro, ele no futuro colocar um ar-condicionado nele, a gente desenvolveu, conversar com meus amigos lá da agência e ar-condicionado lá em Campinas, para a gente colocar um ar, que eu acho que seria uma coisa gostosa, dado que o objetivo desse carro é ser passear, curtir, ter um carro preparadinho, legal, O principal vai ser pegar a estrada